Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade e agora eu tenho um recado muito importante, mas primeiro eu tenho uma pergunta na verdade para você aí de casa, meu amigo, minha amiga, você tem cuidado da sua saúde? A sua saúde, ela deve estar sempre em primeiro lugar, viu? Então sempre em primeiro lugar é a sua saúde e para isso nós vamos falar para vocês do ômega 3 São Francisco, que já está mudando a vida de muitas pessoas e aí eu te pergunto, né? Como que está o seu colesterol e o seu triglicérides? E a circulação sanguínea não está boa? Muita gente reclama das varizes, das dores nas pernas, das cãibras, daqueles formigamentos nas mãos e nos pés também, né gente? E não tem nada pior também do que aquele cansaço físico e aquele cansaço mental, principalmente no fim do dia, no fim de semana, né? Muitas pessoas também sofrem com depressão. E você? A sua reclamação é que não está dormindo bem, né? E a memória está fraca, tem que anotar tudo na agenda, no celular? Olha só, então preste bastante atenção, você que está aí sofrendo com todos estes sintomas que eu disse, que eu falei, ou você que conhece alguém também que está passando por este problema, né? Ômega 3 São Francisco vai te dar mais ânimo, vai te dar disposição e vai melhorar a sua concentração. Além disso, gente, vai auxiliar na depressão, na insônia, vai melhorar a circulação sanguínea e vai auxiliar no combate às varizes, às cãibras, aqueles formigamentos nas mãos e também nos pés. Aí você me fala de ômega 3, olha só, gente, ômega 3 São Francisco não é qualquer ômega 3 que você encontra por aí não, viu? Em qualquer lugar. Ômega 3 São Francisco tem matéria-prima importada, viu? Este produto é extraído de águas frias e profundas com altas concentrações de EPA e DHA. Então, não esqueça, ômega 3 é São Francisco. E o telefone, para você ter mais informações, para você pedir esse produto, aparece para você, 3446-2522, o código diário é o 31. Então, ligue agora, viu? Faz bem para você, faz bem para a sua saúde, faz bem para a sua família. Ômega 3 São Francisco, 3446-2522. Peça agora ou presenteie aquela pessoa especial, né? Para vocês viverem melhor, viver bem e viver melhor, então, é com ômega 3 São Francisco. Olha só, agora nós vamos falar do livro Grafite, Arte e Inclusão Social nas Cidades, que foi lançado pelo projeto Providência, a ação social da Providence, né? Que atende diariamente cerca de 1.800 crianças e adolescentes aqui na capital mineira, viu, gente? E este livro, ele é fruto de experiências em oficinas de grafite do projeto, desse projeto tão importante, né? E essa obra, ela apresenta uma multiplicidade de visões sobre grafite e traz depoimentos de diversos artistas que são ligados ao grafite no Brasil e até no exterior. E é uma forma, né? Então, de aprofundar as discussões sobre esta arte. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no programa, com a Flávia Alves, que é coordenadora do projeto Providência, lá da Unidade Vila Maria, né? Onde a história começou, a história deste livro. E também vamos conversar com o Rodrigo Astro e o Lucas Bong, né? Que são voluntários e oficineiros de grafite. Então, vamos conhecer essa turma. Bom dia para vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui no programa contar um pouco dessa história. Primeiro, eu queria saber como que foi a ideia de lançar e de escrever esse livro, né? De quem partiu essa ideia? Essa ideia partiu da direção, né? Da instituição, Fernanda Flaviana, em parceria com Binho Barreto e a Sandra, né? Mas o surgimento mesmo veio da vinda desses jovens para a instituição, que a princípio não foi de uma forma muito pacífica, eles chegaram na instituição através de um conflito, né? Tudo começou com um conflito, então. Um conflito, foi. Então, um conflito que gerou, assim, eles queriam estar dentro da instituição, usufruindo o espaço da instituição. E naquele momento a gente ainda estava com a instituição fechada. As portas estavam fechadas para os jovens. Só que a gente começou através de um diálogo, né? Que a Fernanda se propôs a fazer junto com eles e com toda a comunidade. A gente convidou esses jovens para a instituição, que formou um grupo chamado Jovens em Ação e iniciou todo esse processo. E começou toda essa história, né? E o Rodrigo e o Lucas têm a ver com esse início desse projeto também? Qual dos dois vai contar para a gente? Como que foi isso? Foi nós, né? Que começamos, assim, o Lucas, que fez a primeira reivindicação do espaço. E apareceu o conflito. E nessa discussão com uma das coordenadoras do projeto lá, para a gente usufruir do espaço da quadra, que era toda pichada também, que a gente fazia parte dessas pichações também. Aí, através dessa discussão, ele chamou também para a gente dialogar. E a partir dali começou tudo, essa história do grafite no projeto e até chegar no livro. Até chegar no livro. Lucas, o que mudou desde a solução desse conflito para vocês? Bom, assim, para nós foi um ganho muito grande da comunidade. Porque, além da gente ganhar o espaço para poder ter o lazer, né? Assim, diariamente, a gente também ganhou muita visibilidade através do grafite, né? O grafite, ele ganhou forças dentro da comunidade. E trouxe para, não só para nós ali, que estavam querendo usar o espaço, mas para os moradores também, um espaço ao qual todos nos sentimos pertencentes, né? Porque a comunidade ficou muito mais bonita, né? Mais colorida também, mais cheia de vida, né? Agora, tem as oficinas, né? De grafite que são ministradas. Vocês ministram também as oficinas? Conta para a gente um pouco. Como que são essas oficinas? Essa oficina foi uma parceria, né? Que a Fernanda fez com o Binho Barreto, que é desenhista e grafiteiro. Então, ele começou, assim, a partir dessa demanda que esses jovens passaram, relacionado em querer aprender mais a grafitar, né? Eles começaram realmente com as pichações. Então, eles queriam aprimorar a forma do desenho deles, o trabalho, né? A autorização para estar fazendo aquilo. Então, a Fernanda convidou o Binho, que deu a primeira oficina na unidade do Vila Maria para os jovens. E isso se estendeu para as três comunidades onde está... Hoje, nas três tem as oficinas. Nas três comunidades mesmo, né? Projeto no Taquaril, no Fazendinha e no Vila Maria. E já está se estendendo para a nova unidade, que vai chegar aí em breve. Bom, então, essas oficinas foram fundamentais para vocês pensarem no livro. Sim. É isso? Sim. Porque a partir dela, surgiu essa também parceria com a PUC, fazer um seminário de grafite, onde foram convidados diversos artistas, né? Da cidade de Belo Horizonte, que contribuíram em muito, né? Com todo o trabalho desenvolvido. E, inclusive, a gente também teve a parceria do Xota, né? Que é um grafiteiro da Colômbia. Isso. E ele veio também nos prestigiar nas três comunidades. Foi além das fronteiras do Brasil, então. Eu queria que vocês contassem para a gente, estou com um livro aqui, né? Grafite, Arte e Inclusão Social nas Cidades. Tem alguns depoimentos, né? Como que foi feita a escolha destes depoimentos? Os depoimentos que estão aí registrados foi em cima desse seminário, né? Então, foram os grafiteiros que estiveram presentes também nesse seminário, a comunidade em si e todos aqueles que participaram juntos. Nós separamos uma página aqui com um desenho. E eu queria que vocês explicassem qual a importância desse específico aqui, nesse livro. Então, nossa comunidade é o Jardim Vitória, né? Fica na região Nordeste, aqui de Belo Horizonte. E lá é conhecido como Poca Oi. Poca Olho. E esse desenho retrata o personagem do artista Binho Barreto, né? Tapando o olho do boneco. E ele fez no peito o logo, né? Que é do CNP. A sigla da nossa CRIU, da nossa família lá, que a gente tem com os amigos. Que chama Conexão Nervosa do Poca. E ele fez essa homenagem ao lado ali do projeto, né? Uma escola pública. Ele fez essa homenagem que a gente ficou... Todo mundo que é dessa CRIU ficou muito feliz, né? Uma homenagem muito grande. Agora, imagina que tenha sido difícil também selecionar os desenhos, né? Porque são muitos. São muitos grafites. Tiveram muita oficina no Taquario, na Serra. No próprio Vila Maria tem muito grafite. A gente teve que escolher as mais especiais mesmo pra colocar. E aí a gente tem... Aqui vocês optaram também na arte preto e branco e colorido também, né? Por que de mesclar preto e branco e colorido também? Sim, o preto e branco acho que foca mais no conteúdo. Então, as fotos escolhidas preto e branco foi mais pra passar aquela sensação ali da oficina, mas um consentimento não da pintura, da arte em si. As coloridas foram mais levadas nas que levam as mensagens. Igual essa aí, ame mais, pra passar mais alegria mesmo. Agora, pra quem as pessoas que estão em casa nos acompanhando e querem saber mais informações sobre esse livro, ou até mesmo adquirir, como que essas pessoas podem fazer? Olha, o livro tá disponível online, né? Então, pode entrar no site da Providence, que é www.providence.org, e lá vocês vão encontrar mais informações mesmo. Dá pra adquirir pelo site mesmo? Dá, dá sim. Providence.org.br Isso, não, Providence.org só. Providence.org, tá. Agora, eu queria que vocês contassem pra gente um pouco mais dessas oficinas de grafite. Por exemplo, quem tá em casa, está acompanhando o nosso programa, se interessou, quer participar, quer se inscrever, como que funciona? Há um processo, há uma seleção? Essas oficinas, elas acontecem de acordo com as demandas que vão surgindo, né? Nesse momento, a gente tá se organizando pra ter uma oficina por causa da nova unidade, que é o Projeto Providência Florestal, que vai se abrir em breve. Então, a gente quer... Este ano ainda? Este ano ainda. Provavelmente agora, no mês de julho, né? Tá a data pra definir direitinho. Mas, e lá, já é um espaço onde os jovens, né? Os nossos jovens já vão mostrar um pouco mais desse trabalho. Então, assim, as oficinas, elas vão acontecendo de acordo com essas demandas que vão surgindo. Ou seja, as pessoas que estão em casa, então, se estão interessadas, podem ligar. Sim. E aí, liga em cada unidade. Sim. Onde a pessoa mora mais próxima, então. E elas acontecem, quando tem essa demanda, há uma formação de turma, quantas vezes por semana? Sim, a gente está, assim, se formulando, né? Pra dar toda sexta-feira. E mais, eu, o Lucas, estamos lá presente sempre lá no bairro Jardim Vitórias. Quem tiver interesse, a gente vai estar dentro do projeto. Assim, pode vir uma pessoa que a gente vai estar de braço aberto pra receber e ensinar. A gente gosta de levar pra rua, a gente passa um pouco, assim, o conteúdo na conversa, em sala. Mas a gente gosta mesmo, a gente participa aí na rua, de levar as pessoas que querem conhecer pra parede mesmo, expressar ali já. E essas oficinas, elas são voltadas para jovens? Ah. Ou não? Pessoas de qualquer idade podem aparecer por lá? Inicialmente era, né? Pras crianças, pros jovens. Mas hoje em dia, tem muita demanda de adultos. Também, sim. O grafite cresceu muito em Belo Horizonte, tá sendo bem mais aceito que antes, né? E hoje tem pessoas de todas as idades procurando aprender mais. Então, aí eu queria que vocês contassem um pouco. Vocês falaram que fica um pouco na parte teórica, né? E depois vai pra prática mesmo. Nessa parte teórica, vocês contam um pouco da história do grafite. O que é que é colocado? Sim, a gente traz um pouco da história do grafite e também as técnicas, né? Pra poder passar pro muro, né? Pra poder tirar o desenho do papel mesmo, ampliação, essas coisas assim, e passar pro muro. E também a gente leva mais também como forma de empoderamento, né? De expressão. Porque, igual como nós começamos, através da pinchação, a gente não tinha muita visibilidade, né? A pinchação sempre foi mal vista. E através do grafite foi uma forma que a gente aprendeu a se expressar melhor, onde as pessoas conseguem nos entender e aceitar aquilo que a gente tá fazendo, né? Então, o grafite, dentro de sala, a gente passa essa questão também do empoderamento, né? Da importância, né? Isso, da importância dessa forma de expressão. Porque são poucas as formas de expressão ao qual a comunidade tem acesso. E o grafite é uma delas, né? As pessoas devem estar procurando cada vez mais. Depois que vocês começaram e as pessoas começaram a entender o que era o grafite, a importância de uma arte, né? E aí as pessoas entenderam e começaram a procurar mais, né? Sim, sim. É o que vem ocorrendo lá com vocês. Isso. Agora, como é possível manter esses projetos? Olha, esses projetos, ele só é possível com a parcerias, com muitas parcerias, né? Parceria que se vem através de voluntariado, através de recursos. Os dois são voluntários, né? Através de doações. Os dois são voluntários, né? Eles continuam enquanto voluntários da instituição, né? Então, assim, e a gente tem, igual a própria faz parte, né? Que também é um parceiro que tenta também captar esses recursos para que a gente faça com a mais qualidade possível dentro das instituições das três. Além do grafite, tem outras oficinas lá também, né? Dança. As oficinas são baseadas nas atividades mais... É o horário contrário da escola, então é baseado nas atividades esportivas e artísticas, né? Teatro, tem circo, tem a capoeira, o judô e diversas modalidades esportivas. Agora, assim como o grafite, essas outras oficinas também, elas funcionam com base na demanda? Não, diariamente. Diariamente? Diariamente. Essas oficinas têm diariamente. De segunda a sexta-feira, a gente atende esse público, né? De crianças de 6 a 14 anos com essas oficinas. Além delas, a gente tem grupos também de jovens que estão participando do processo da empregabilidade, né? E também temos a parceria também com o colégio, né? Santa Maria, que atende as crianças da educação infantil. Então, assim, a rotina é intensa. É muita atividade acontecendo o tempo todo, né? Sim. E para essas outras oficinas, aí no caso, então, as pessoas podem já fazer inscrição, ligar ou tem um outro tipo de processo de seleção? Não, pode procurar a instituição e se inscrever diretamente lá com a gente. E para quem está nos assistindo e se identifica, por exemplo, nós falamos de um livro que tem a ver com grafite hoje, né? Que entende, que gosta e queira trabalhar com vocês, queira conhecer mais, queira ser voluntário. Pode também essa pessoa bem-vinda? Sim, muito bem-vinda. A gente pode ser voluntário na arte, no carinho, nem tudo. Então, assim, o projeto é um lugar onde a gente quer acolher, além dos nossos atendidos, todas as pessoas que estão dispostas a se doar de alguma forma. E também para quem queira ser voluntário, em todas as formas de arte, é só procurar vocês também. É necessário que a pessoa tenha uma dedicação maior, de um meio período, por exemplo, por dia? Fica a critério da disponibilidade de cada um. A gente respeita isso, né? Assim, a disponibilidade de cada pessoa. Então, é só procurar o projeto de convidência que vai ser muito bem-vindo, né? Com certeza. Bem-vindas, mulheres também são bem-vindas, né? Bom, gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Então, a gente já deixou todas as informações para quem tem em casa sobre o livro, onde as pessoas podem encontrar mais informações também sobre o projeto de vocês, oficinas de grafite, né? Sim, sim. E parabéns pelo projeto e pelo trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E até a próxima. O que é isso?